Lá vai Enzo e o pai dele e Gabriel Enzo! Enzo! Tchau! Tchau, Enzo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Esse é um lago Aqui tem um campamento E onde as pessoas Campam, tem as casas Os chalés, né? Tipo chalé Aqueles dois lá Tá pescando É muito bonito aqui Aqui tem as casas 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 Ou seja, é algo que faz Aqui tem as casas Aqui tem as casas O patinho Só vi ele Ele está solitário aqui Que patinho Ali é onde a gente aluga as varas De anzol Aluga os barquinhos também Para andar aqui no lago Coloquei as três varas aqui Só que os peixes roubam A isca todinha Toda hora a unha Eu acho que não tem nem uma isca mais Porque nem mexe Eu acho que não tem nem uma isca E ptelo de peixe ali E coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! Hello! 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 Hello!